Olá, veja nesse vídeo como fazer uma arte de futebol, e também mostrarei como mudar a perspectiva de imagens e objetos, tipo o escudo de clubes de futebol para colocá-los embaixo do jogador. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e acompanhe todos os passos que mostrarei a seguir. Está tudo detalhado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto